Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O assunto que quero abordar neste episódio é o revisionismo em literatura. Primeiramente, creio ser assertivo esclarecer o que estou chamando de revisionismo antes de qualquer outro esclarecimento. E claro, esclarecer também a diferença entre história e história, pois são dois conceitos que me serão caros para meditar neste episódio. Normalmente utilizamos o termo história, com H, para nos referirmos também aos contos fictícios, o que não é correto, embora seja comum na linguagem coloquial, nas conversas do dia a dia. Somos pouco atenciosos com o termo. Portanto, creio ser pertinente fazer esta diferenciação para falar como o revisionismo afeta também a ficção de maneira problemática, ou seja, a história, neste caso com E. Vamos então a isto. Verifica-se aqui um efeito nocivo e uma atitude intelectualmente desonesta. História, resumidamente, de forma simplória, se refere a acontecimentos, uma sequência de fatos ou ações que representam a realidade, ou seja, foram eventos que aconteceram no passado, ou que estão acontecendo no presente factual, visto que a história é escrita a todo momento, e não é apenas verificada no passado. A história corresponde à realidade do mundo crível, e não é fruto da imaginação. Terceiro, a história, com E, que corresponde a tudo o que é produzido por narrativas de cunho popular, tradicional e que não necessariamente retrata fatos da realidade. As narrativas fictícias, lendas, a literatura nos seus mais variados formatos, como contos, crônicas, romances, etc., entram nesta categoria. São narrativas fictícias, que possuem também material documental, mas tais documentos não apresentam relação com a realidade do mundo. Embora a ficção ainda possa retratar muitos elementos do real, de maneira simbólica e metafórica, não nos esqueçamos disso. Toda ficção parte de um contexto que é histórico, e é influenciada pelas tendências de uma época, não é criada do zero. Com este devido esclarecimento, o revisionismo logicamente é muito mais nocivo para a história, do que para a história. Creio que isto é bastante evidente, pois alterar a história, para atender motivações privadas, é um gesto nocivo que pode trazer sérias consequências para um grupo de pessoas, um povo, ou até mesmo povos, no plural. Entretanto, o que eu gostaria de apontar neste episódio do Papo de Corvo, é que apesar de histórias serem fictícias, o revisionismo é um fenômeno que também ocorre nelas. O grau fictício de uma obra ou narrativa, não necessariamente blinda um autor acerca da importância que a mesma ganha com o passar do tempo. Uma história, com E, pode perfeitamente ser introjetada por um grupo de pessoas que possivelmente farão história, com H, a partir do significado que atribuem a ela. E ao notarmos este fenômeno, penso que é importante percebermos também que o revisionismo da ficção pode ser uma postura muito problemática e que implicará em questões igualmente de ordem ética. Mas, quem pratica o revisionismo na ficção? Os autores, é claro. Aqueles que deram vida à obra original. E o revisionismo não é um fenômeno muito raro de ser notado, principalmente em franquias e séries de livros consagrados. Vários autores enomados já fizeram uso de tal prática, para desagrado, desapontamento e desrespeito de milhões de apreciadores. As motivações que os levam a reescrever fatos de suas próprias criações, não é algo tão difícil de compreender. Diferente da obra escrita, que quando terminada, fica registrada para a posteridade, com seu texto intacto, exceto em casos onde há falhas de tradução, os autores são pessoas, e pessoas mudam. Suas visões de si, do mundo, seus valores morais ou até mesmo espirituais, se transformam com o passar dos anos. Pessoas, de modo em geral, aprendem. Pessoas mudam. E podem se transformar em indivíduos melhores ou piores. Influenciados por essas mudanças de visão e compreensão do mundo, muitos deles ficam frustrados, arrependidos, insatisfeitos, ou até mesmo inconformados com suas obras anteriores. E esse sentimento leva alguns a alterarem os acontecimentos passados dessas narrativas, até mesmo fingindo que alguns momentos pontuais da obra não aconteceram. E fazem isso para que as novas obras que estão escrevendo, e que são uma continuidade das anteriores, estejam mais sincronizadas com a visão atual de mundo que esses autores têm no presente. Dito isso, algumas reflexões são necessárias. Fazer revisionismo da história é realmente necessário? Por exemplo, se um autor se tornou alguém mais esclarecido, mais humano, menos intolerante e cresceu como pessoa, é realmente necessário que ele altere os acontecimentos de uma história original? Particularmente, e neste ponto é apenas uma opinião pessoal, eu penso que não. E simplesmente porque nós não podemos apagar o nosso passado, os nossos erros e imperfeições. Se podemos mudar, é a partir do presente e em direção ao futuro. O passado, neste sentido, é importante para que aprendamos com os nossos erros. Penso que reconhecer nossos erros é fundamental para que cresçamos como pessoas, para que façamos uma autocrítica assertiva e condizente com a realidade. Compreender seus prévios limites e falta de maturidade pode servir como combustível para as futuras obras. Tentar apagar o passado ou fingir que ele não existiu não é determinante para mudança, muito pelo contrário. Para que possamos progredir no futuro, a consciência do passado é fundamental. A tentativa de apagá-lo é um gesto deveras escorregadio, e que em certo sentido soa como uma queima de arquivo ou tentativa de empurrar os podres para debaixo do tapete. É claro que estamos falando aqui de mudanças profundas, que acontecem com os autores que os levam a cometer tais indescrições. Como mencionei, o que precede o ato de tentar fingir que um traço de uma obra não existiu é o sentimento que um autor ou autora tem sobre ela no momento. É um gesto que pode caracterizar vergonha, vaidade, egoísmo ou até mesmo intolerância. Como mencionei, pessoas não apenas amadurecem, mas podem se tornar piores também com o passar do tempo. Dito isso, alguns autores praticam o revisionismo por motivos banais também. Eles simplesmente deixam de gostar daquilo que escreveram e tentam negar as regras de seus universos previamente estabelecidas, porque elas passaram a ser incompatíveis com um novo conceito que pretendem introduzir, ou seus interesses atuais, que nem sempre são altruístas. E assim, autores e autoras fingem que não disseram ou escreveram coisas de maneira categórica no passado, e fazem isso sem o menor pudor, com uma completa falta de vergonha. Em algumas situações, até mesmo tratam seus leitores como ignorantes, como se fossem pessoas que não tivessem um conhecimento aprofundado de suas obras. Novamente esbarramos aqui em questões de ordem ética. Mas alguns dos ouvintes possivelmente ficarão confusos acerca do que eu quero dizer com a palavra ética, no que se refere à escrita literária e o revisionismo. Alguns até dirão, E bem, eu compreendo o que as pessoas querem dizer com isso, e elas não estão totalmente equivocadas. Quando alguém diz que um autor ou autora é dono da obra, e pode fazer com ela o que bem entender, abrange apenas parte da questão. No que diz respeito a toda obra escrita, há algumas outras dimensões além dessa. O que é mencionado na fala hipotética que ilustrei, se trata da autoria. Um autor é aquele que escreveu uma obra, e portanto tem direito sobre ela. Mas logo em seguida vai aparecer também outra dimensão, que é a dimensão da propriedade, uma característica que, historicamente, também passou a fazer parte da discussão dos direitos autorais. Um escritor, por exemplo, sempre será o autor de uma obra, mas não necessariamente ele será o proprietário da mesma, ou de todas as dimensões da mesma. Muitos escritores vendem as suas obras, o direito de reproduzi-las ou adaptá-las. Alguns até mesmo vendem os direitos totais, ou seja, abrem mão das mesmas por uma grande quantia de dinheiro. Estou trazendo esta dimensão da propriedade à tona para que percebam que a questão não é tão simples como parece. Não se trata simplesmente de o escritor é o autor, então ele faz o que quiser. É muito mais escorregadio do que isso. Mencionadas então a dimensão da autoria e a dimensão da propriedade, eu ainda menciono mais uma, que na minha leitura, é de suma importância e justamente aquela que é o foco central desta minha comunicação. A dimensão ética. E o que seria esta dimensão ética? Bem, vamos lá. Quando um escritor está escrevendo sua obra, ela pertence apenas a ele. Ela pertence ao nível privado, apenas para seus olhos e sujeita somente à sua avaliação. A obra é exclusivamente dele. Mas isso não se manterá a partir do momento em que um escritor publicar a obra. Quando um autor publica uma obra, a mesma deixa de ser apenas sua. Agora, a obra pertence ao domínio público. E eu não estou falando aqui do direito de usá-la ou vendê-la. Que isto fique bem claro. Não estou falando aqui, quando menciono o domínio público, do direito de propriedade. Para que o direito de propriedade seja extinto, é necessário que tenha decorrido um período X de anos desde o falecimento proprietário e tais regras variam de país para país. O que estou chamando de domínio público aqui é o fenômeno de tirar a obra da avaliação individual. É o fenômeno de expor ao público, levá-la aos seus olhos, mover milhares ou milhões de pessoas emocionalmente, ensinar alguma coisa a elas ou inspirá-las. Em obras literárias mais enriquecidas, podemos até mesmo falar em impacto nas pessoas a ponto de uma obra dar sentido às suas vidas. Quando um autor publica uma obra, ela se torna pública, como o próprio nome diz. Publicar, pública. Verbo, adjetivo. E quando a obra sai do domínio privado e fica suscetível ao olhar dos outros, ela também é avaliada por um grupo ou povo, valorada. Ou seja, uma obra não é mais apenas do autor, ela passa a ser propriedade de um povo, um produto cultural, que pode ter grande, pequeno ou nenhum impacto. Um escritor pode manter seu direito de autor, que é individual. Pode manter também o direito de propriedade, que pode ser individual ou não, depende de como os royalties da obra são divididos. Mas ele não é mais a única voz em termos éticos. Bilhões de pessoas passam a comprar, falar, criar, se inspirar e a produzir outras obras em virtude da obra publicada. Ela passa a ser um bem acessível a todos que podem ter acesso a ela. No mundo ideal, este acesso deveria ser universal, mas infelizmente não é. Entendem onde eu quero chegar? Do ponto de vista ético, o revisionismo é extremamente problemático, porque ele não altera mais, exclusivamente, os eventos de uma história. Não é só isso. Ele impacta também a relação que um público tem com ela. E sendo assim, quando um autor pratica o revisionismo, sua postura é eticamente questionável. A obra, no momento da publicação, deixou de dizer apenas da vida do autor. E o revisionismo, seja por vaidade, orgulho, capricho, e o que quer que seja, torna-se uma atitude arbitrária, egoísta e também mesquinha. Um efeito colateral previsível é a alienação da base de fãs e leitores. Leitores mais novos podem ser alienados fazer uma leitura que não corresponde à ontologia da obra, suas bases conceituais. E quanto aos fãs antigos, que investiram seu suado dinheirinho em vários exemplares, volumes e edições da obra, que deixaram tais autores ricos e deram uma carreira a eles de sucesso, a postura do revisionismo é também ingrata e desrespeitosa. É como se os autores dissessem, escute, sabe tudo aquilo que você leu, que investiu dinheiro todos esses anos, que amou e que considera uma parte importante do seu passado? Sabe tudo aquilo? Bem, não vale mais. Era tudo mentira. E é mentira porque eu, autor ou autora, não gosto mais e quero mudar. Em outras palavras, é como se um autor dissesse, caros fãs, vocês não me são tão caros assim. O que importa, no fim do dia, é o meu desejo, não o desejo de vocês. Obviamente, um escritor não deve pautar a sua obra segundo o desejo dos outros. Um autor deve ser livre para escrever o que quiser e este é sempre o caminho ideal para qualquer tipo de literatura. Literatura não faz sentido sem liberdade criativa. Entretanto, isto não dá aos escritores o direito de negar a história com H que as suas histórias com E construíram no passar dos anos, com ou sem a sua influência direta. Não perceber o impacto de uma obra ou, além disso, desqualificar este impacto na vida de um povo é um problema claramente de ordem ética, o qual, por sinal, eu, corvo, considero muitíssimo grave. Infelizmente, este é bastante comum e recorrente. O revisionismo, em muitas situações, é tão despudorado e injustificado que é quase como um deboche ou desonestidade intelectual, característica que anda lado a lado com a postura do revisionismo, ou seja, faz parte da essência deste. Não estamos aqui falando de autores e autoras trabalhando e expandindo pontas soltas, alguma coisa que não ficou bem explicada em suas obras e que agora eles querem expandir, esmiuçar e esclarecer. Não! No revisionismo, falamos de alterações em fatos e dados que os autores fecharam e deixaram claro com todas as letras que as coisas eram de um determinado modo e assim seria permanentemente. Falamos de trechos onde não havia nenhum sinal de ambiguidade, de dubiedade, e que os autores por sua vez decidiram alterar apenas porque isto lhes apetece, sem o menor compromisso, lógica ou sensação de responsabilidade com os milhões de leitores que deram a eles uma carreira de sucesso. E é isso, meus caros. Isto é tudo o que eu tinha para dizer neste episódio. Espero que tenham achado interessantes os pontos levantados e que possam refletir para além do que eu coloquei aqui. não se trata de discordar ou concordar necessariamente, mas manter a reflexão sempre em movimento. Como leitor, o revisionismo me desagrada profundamente. É como uma erva daninha muito amarga para mim. E esse tipo de experiência, tenho certeza, diz respeito a muitos e muitos leitores. É um sintoma sentido coletivamente pelos amantes da literatura. Você, ouvinte, tem algum autor que o desagradou em virtude do revisionismo? Que o indignou? O fez se sentir traído e desrespeitado? Conte um pouco sua história aí nos comentários. Sua história, não história. Vou adorar ler o seu testemunho. Um abraço a todos e saudações, corvilhas. e saudações.